O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas convocou prefeitos de 26 cidades da região para negociação de dívidas trabalhistas. Participaram da audiência pública coletiva representantes de 19 prefeituras e autarquias do estado de São Paulo que tem dívidas trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho iniciou as conciliações com quem tinha dívidas de menor valor. O objetivo da iniciativa é evitar o bloqueio de bens desses locais e garantir a conciliação trabalhista. Essa audiência é uma maneira de evitar uma providência mais genética da justiça e tentar uma solução amigável de maneira que o credor receba, o ente público possa planejar o seu pagamento. A meta do desembargador é até o mês de dezembro executar dívidas trabalhistas de órgãos públicos que somam cerca de 9 milhões e 600 mil reais. Uma saída para as prefeituras e instituições realizarem os pagamentos sem comprometer o orçamento é usar o fundo de participação dos municípios que recebe recursos do governo federal. A medida agradou quem tem dívidas a serem quitadas. É uma iniciativa muito válida e que está ajudando muito os municípios. Após essa conciliação, caso os débitos não sejam pagos, os órgãos podem ser punidos. O presidente do tribunal terá que tomar uma medida mais invasiva, uma medida mais rigorosa para desconforto do município e bloquear a conta do município para fazer o pagamento integral. Limpar a casa está mais caro. Foi o que revelou uma pesquisa da APAS, a Associação Paulista dos Supermercados. Os preços do sabão em pó e do amaciante subiram mais de 14% em relação ao mês de janeiro. Sexta-feira geralmente é dia de faxina. E para deixar a casa limpinha, cheirosa e brilhando, não é nada barato. Está caro. Está muito caro. Ela tem razão. No supermercado, os consumidores já perceberam que os produtos de limpeza subiram. De acordo com a Associação Paulista, que representa o setor, a alta acumulada em 12 meses atinge 12,15%. Índice que supera a inflação de 3,79%. Nas prateleiras, os mais caros são amaciante com aumento de 15,33% e o sabão em pó 14%. Os preços estão abusivos. Ah, complicadíssimo. Em média semanal, gastava uns 80, 90, agora de 120 até 150. Desta vez, segundo a APAS, a culpa é atribuída às embalagens dos produtos. Por causa da variação do dólar, a matéria-prima do plástico tem subido. Para esse economista, em tempos de preços altos, é preciso ficar atento na hora da escolha. Procura um produto parecido com aquele, com um preço menor e faz pressão para que aquele que aumentou muito o preço aprenda a não fazer mais tantos aumentos assim. Enquanto isso, os supermercados estão apostando no aquecimento das vendas no final do ano, com projeção de crescimento em torno de 14%. O setor varejista já reforçou o estoque para atender a clientela. Os supermercados começam a entrar no clima de fim de ano. Os itens natalinos e para a ceia do Réveillon já preenchem as prateleiras. E as festas devem ser fartas. A expectativa da Associação Brasileira de Supermercados é de um aumento de 14,1% nas vendas. Neste de Campinas, o gerente espera um crescimento de 12%. A partir da segunda quinzena de novembro começa a aquecer o mercado, ou seja, o gerente vem em busca de preço, vê os produtos que tem diferenciado, começa a comprar alguma coisa, aí vai até o verso do Natal. As bebidas alcoólicas e os refrigerantes devem ter a maior procura, seguidos do lombo suíno, de frutas da época e do famoso panetone. Já os peixes e o bacalhau devem vender menos do que no ano passado. E no meio de tantas opções, o consumidor deve ficar de olho no bolso. Alguns produtos mais procurados no fim do ano devem ter um aumento no preço. O pernil é o que deve ficar mais caro, com alta de 12,2%. O valor da bebida alcoólica e dos refrigerantes também deve crescer 12%. O lombo e o frango congelado devem ter um preço um pouco mais salgado do que no ano passado. Os consumidores já estão atentos às altas e começam a pesquisar os valores. Um grande aumento, não foi pequeno não. Foi uma diferença muito grande um ano para o outro. E aí como é que o senhor vai fazer para tentar driblar esse aumento? Então, a gente tem que ver visitando outras lojas, outras concorrências, para a gente ver os melhores preços, para a gente tentar comprar e manter o panetone no Natal da gente. Eu vou me programar de acordo com a época que fosse adequada para comprar as coisas. Por experiência própria, eu sei que sempre cai o preço antes da época. E no próximo bloco, a preparação da Ponte Preta, que enfrenta amanhã o Sampaio Corrêa. E no próximo bloco, a gente tem que ver com a época que fosse adequada. E no próximo bloco, a gente tem que ver com a época que fosse adequada. E no próximo bloco, a gente tem que ver com a época que fosse adequada. E no próximo bloco, a gente tem que ver com a época que fosse adequada. E no próximo bloco, a gente tem que ver com a época que fosse adequada. E no próximo bloco, a gente tem que ver com a época que fosse adequada.